Música Sinto um povo experiente Eu trouvador Te asseguro Usando bem o presente Falarei tudo Com seguro Falarei tudo Com seguro As pessoas desse mundo Estão perdidas A ganância entrar Mas ouvindo Esses impuros Esses impuros Esses impuros Eu juro Seria até melhor Se não houvesse tanta ganância Eu juro Seria até melhor Se não houvesse tanta ganância Ganância Se não houvesse tanta ganância Seria até melhor Se não houvesse tanta ganância Sendo um pouco experiente Eu trovo a dor de assegurou Usando bem o presente Falarei de tudo Eu seguro, seguro Eu seguro, eu seguro Eu seguro, eu seguro Eu seguro, eu seguro